Música Chegando aqui no canal com mais um vídeo, mais um vídeo top Vem comigo gente, hoje nós vamos falar de preconceito Eu vou falar um pouco dos preconceitos que eu já sofri Quando eu era criança, a minha mãe descobriu uma manchinha nas minhas costas E teve uma evolução, essa manchinha Então, fomos ao médico Chegando lá no diagnóstico Vitilídeo Não tem cura, mas tem um tratamento pariativo O primeiro diagnóstico, o médico assustou muito minha mãe Porque ele falou que não tinha cura E aí veio o desespero, né? Mas os preconceitos mesmo que eu sofri foi por adultos Esses foram os que machucaram, né? Preconceitos dentro da família, tive alguns Pessoas que tinham medo que o vitilídeo pegasse neles Eu ouvi muitas coisas desagradáveis, né? De pessoas que não me queriam por perto, que não queriam contato comigo Isso me machucou muito Mas teve um preconceito que eu sofri na igreja Que esse foi o pior A irmã lá teve um bebê E essa irmã, ela me deu o bebê pra segurar Pra ela fazer ali alguma coisa E quando eu peguei a criança, né? Eu pensei... Eu já até fiquei alegre assim no momento Porque eu pensei... Nossa, ela não tem, né? Isso que eu não sei contra mim Ela me deu a criança pra segurar Fiquei toda alegre ali com a criança no colo, né? Só que o marido dela levantou lá de onde ele estava E veio, sabe? E ele foi assim... De uma falta de educação tremenda, sabe? Ele gritou com ela assim... Falou que... Já tinha dito pra ela Que não era pra deixar eu trocar na criança Chegar perto da criança Então, naquele momento ali Eu fiquei sabendo disso E foi... Machucou bastante Eu sofri muito esse... Esse episódio, né? Foi muito difícil pra mim esse episódio Então, assim... Ao longo dos anos Eu sofri esse preconceito Na hora de fazer o círculo ali de oração Sempre chamava pra pegar nas mãos, né? E fazer uma corrente E eu sempre ficava por fora Que você é que é antissocial Mas a situação também faz com que a gente fique Mesmo antissocial Preconceito, ele coloca isso na pessoa E eu não sabia muito lidar com isso, né? Além de estar sofrendo preconceito Ele acabava sendo mal vista Por não me interagir com as pessoas como todo mundo Então, todo lugar assim que as pessoas estavam interagindo Eu estava sempre mais afastada Por exemplo, se eu chegasse em algum lugar E tivesse que sentar Eu sempre procurava um lugar que tivesse vazio Porque se alguém chegasse e fosse sentar perto de mim Todos já praticamente ali eram conhecidos Sentaria perto de mim se não tivesse preconceito Quem eu via, assim, se afastando Eu já sabia que Não ia sentar perto de mim com medo de pegar o vitilídeo Gente, isso é horrível Então, assim... Foi experiências muito desagradáveis Que eu passei ao longo dos anos Eu tinha complexo, sabe? De inferioridade por causa disso E mexe muito com o destino da gente Com o psicológico da gente Mas eu sempre fui uma pessoa muito positiva Eu sempre fui uma pessoa que não deixava se abater Por essas coisas, né? Jesus nunca excluiu ninguém A palavra que fala Ele não faz acepção de pessoas Ele é o salvador, né? Então ele não faz acepção Ele transforma Eu sofri muito Então eu fiquei muitos anos assim Sempre arredia Sempre mais por fora Nunca, assim, abraçando ninguém Nunca pegando na mão de ninguém Eu sempre esperava que a pessoa viesse até a mim Mas eu encontrei muita gente também humilde Muita gente legal Então, gente, então, assim As pessoas são muito preconceituosas mesmo A gente mora num país muito racista, né? Um país que a pessoa discrimina mesmo assim, né? Eu superei, graças a Deus, né? E deixa aí embaixo nos comentários Qual tipo de preconceito que você já sofreu Comenta aí sobre esse assunto Esse foi o nosso vídeo de hoje Então, esse é o nosso vídeo pra nós Até o próximo vídeo E tchau!